7 Ciganos Que eu possa olhar a estrada de terra batida, as pedras do caminho e sentir vossas presenças. Quando me sentir só, que eu possa olhar para as árvores da estrada e sentir através de leve aragem, as vossas forças. Que na minha tristeza, eu escute o som do violino cigano, através do canto dos pássaros. Que se torne impossível eu ficar impassível, porque a vossa música, dizendo que estás junto de mim. Que eu possa ir às montânias e campos, e descubra a beleza da natureza, e sinta o maravilhoso poder de Deus, se fazendo presente. Que eu possa deixar o orgulho, a tristeza, as decepções e obstáculos na terra. Pois, nada mais existe perante toda essa festa de cores. Toda essa luminosidade, que vem do arco-íris, e representa as irradiações dos sete ciganos. Que eu me sinta purificado, neste ritual de cores e beleza. Feliz, e vitorioso, com a presença, dos sete ciganos na minha estrada. Que assim seja. Feliz, e vitorioso, com a presença.